Esse peixinho folgado estava prontinho para virar comida de tubarão, quando a maré de sorte virou para o seu lado. Ó Oscar, tu matou esse tubarão? Foi o que eu vi. E ele ficou tão famoso e temido que está tirando a maior onda. O matador de tubarões, é como todos me chamam. Mas nem com a sua fama de valente, ele vai escapar dessa tremenda enragada. Agora, te peguei. O Espanta Tubarões, uma aventura inédita, neste domingo, uma da tarde, em temperatura máxima.